Fala aí galera, beleza? Meu nome é Manoel Andrade e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui apresentando meus novos Brawlers, os Brawlers novos. Sei que todo mundo já conhece esses Brawlers, mas pra mim é novo porque eu nunca tive e acabei de ganhar, né? Eu tô com 4 mil troféus de 600, tô quase conseguindo 5 mil e eu ganhei o Franky Campada. O Franky, quem mais, quem mais, quem mais? A Bibi Icky. Eu vou jogar com esses 3 Brawlers no combate aqui, vamos dar uma jogadinha com eles, sem muita enrolação. Bora! Gente, eu vou no duplo porque eu tô com o Tiki e coisa e ele é meio ruim sozinho, então bora duplo mesmo. Nossa, tinha que vir uma Piper. Ela tem, tipo, a mesma faixa etária de vida que eu. Nossa, minha Piper começou. Nossa, tá lagando tudo, tá ferrando tudo, tá bugando tudo. Sai, sai! Ui! Olha lá. Tá bom. Cai! Não, não fica no mesmo lugar hoje. Perto. Foge! Que maravilha! Beleza, uma jogada que o Tiki já foi e a gente perdeu... Ele não perdeu nada, ainda bem. Mas a gente vai agora com... Ahn... O... Nosso querido Frank. Ele eu vou sozinho mesmo porque eu prefiro mais sozinho porque ele é um personagem mais parrudão, mas... Apelão, basicamente. Eu acho o Frank muito apelão, mas eu não sei jogar... Nossa! Aluminou tudo mesmo. Ahn... Sai, 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 sai. Ahn... 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 Tá ficando brabo. Tô ficando puto. Essa é aquela cara que tá se segurando pra não dar um soco no celular, sabe? E agora com a nossa querida... Bibi... Bebê. Bora direto lá, né? Vamo começar. Vamo começar. Eu acho que o negócio é ficar atrás da Cátia, daí ele vai abrir o caixa pra mim. Ahn... Mas eu não gosto do... Do Rico. Eu acho ele um brawler muito chato. Esses caras são muito espertos, né? Deixam a caixa pra trás. Agora eu vou perseguir eles. Vem, 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 vem. Nossa, eu pensei que eu já ia ficar em uma posição ruim de novo com a Bibi. Hoje não. Vai. Vai, vai. Vai. Ai. Sai, Rico. Espera lá. Espera lá. Nossa. Sai. Ele tirou um pouquinho. Bate em alguém escondidinho na moita Nossa, um mole Pra conseguir sobreviver, velho Com um sinal de powercub Acho que ele não me viu Oi, tatá, tudo bem? Vem aqui, vem, vem Ah, vem alguém pra casa, Zé Moitinha Que filha da mãe, que tentava fazer de mim, né? Eu não vou poder nem chegar nesse pouco aí Que tá com 10 powercub E ele pode segurar Caso eu consiga tentar matar ele Tem que chegar nesse ricochete ali Ai Nossa, o ricochete matou o outro lá, velho Respeito Agora tem que chegar nesse bar ali Tá bom, acho que é em segundo Ah, não Não, nunca que eu vou morrer pra um bar ali Tá mentira, mano? Tá, vamos logo Nossa, ia jogar minha 8 nele Ia matar ele, mas não deu certo Mas tá de boa 8 troféus Mas bom, galera O vídeo tá ficando por aqui Não se esqueça de favoritar esse vídeo Se inscrever no canal E, sei lá Faz tudo o que você quiser E menos dislike Menos dislike Menos dislike Menos dislike Tem que dar like, né? Então metralha o botão de like aí E é isso Tchau 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 Tchau